E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Starlight Karting Race, joguinho que eu baixei aqui rapidão na minha live, tá faz tempo aqui na minha biblioteca, nunca testei, nunca fiz nenhum vídeo, vamos fazer um videozinho rápido aí, uma gameplay pra gente poder conhecer um pouco desse jogo, então, let's go, vamos que vamos aí. Pra mais uma gameplay comentada insanamente cabulosa, Starlight Karting Race é um jogo de corrida de karts multiplayer, gratuito, desenvolvido e publicado pelo estúdio brasileiro, o jogo é brasileiro? Eu não sabia, cara, eu não sabia. Rockhead Games, sendo lançado em 1 de setembro de 2022 para os consoles Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Que legal, cara, eu não sabia que esse jogo era, era gratuito, ou gratuito, não, gratuito não, brasileiro. Bacana, bacana, bacana. Construções. Cara, eu vou deixar ligado as músicas, que não é possível que os caras colocaram alguma música aqui que dê problemas, né? Versos local. Cara, que louco, mano, muito louco. Curti, velho. Set, go! Whoa! Get faster! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Puta, vacilei, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Publicado pelo Estúdio Brasileiro. Que legal, velho. É bom ver umas coisas assim, né? Tipo, olha, tem conquista, velho. Vamo lá, vamo jogar mais. Vamo lá, vamo jogar mais. Bora? Bora. Ah, não. Ah, não. E aí, vai. E aí, vai. E aí Uh, caramba, quase que me acerto ali um Hadouken, uma bola de fogo, agora acertaram. Diz aí nos comentários quem é que conhecia esse jogo. Comin' through! Oh, oh, yeah! Caramba, mano, fica tudo confuso, velho. Nossa, mano, zoou a minha corrida, velho. Agora já era. E aí? 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 Fala, 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 fala. Caramba, consegui ganhar ainda Corridinha de recuperação Cara, esse jogo me surpreendeu Vamos lá, vamos jogar mais um pouco Não, o jogo ele é Ele é distribuído por um estúdio brasileiro Mas ele não está dublado em português Ele está em espanhol Não, não, não Oh, yeah! Yuki! Move! Yeah! Faster! Comin' through! Comin' through! Comin' through. Comin'. 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 Comin' through. Comin'. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não acredito, mano. Na última volta, velho. Perdi. É tipo um campeonato, né? 57 pontos. Uma série de corridas, né? 4 barra 4. Pacote de iniciante. Compre apenas uma vez. Não, não é pra nada não. Coidas curtas, off-road, à noite. Tempestade, aleatória. Vou colocar uma aqui, só pra gente poder ver a diferença. Off-road. Vou trocar de carro agora. É. 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 Ah, não! Nossa, passou bem no meio Toma! Tchau, tchau! Cara, acionei o escudo Bem na hora certinha Ferrou Caramba, o primeiro ali está Caramba, não te compassei não, velho Caramba, que legal Caramba, legal Caramba, caramba Nossa, mano, bem na hora certinha Obrigado. Vamos jogar uma corrida à noite. Com outro carrinho agora, kart elétrico. O jogo foi lançado dia 1º de julho de 2021. Vamos lá. Ufa! 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 Ah, não! Faltou uma bomba aqui, um foguete, sei lá, alguma coisa pra poder me defender, velho. Ufa! 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 Tchau, tchau! Ufa! 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 Ufa!